Oi, pessoal, e eu estou aqui de volta para responder uma pergunta de uma inscrita no canal, a Luana Santana. Aguarde a vinheta. Oi, pessoal, Hudson Machado aqui novamente e nós estamos no Tesouraria em Foco, este canal para abençoar a sua vida e o ministério na qual você faz parte. E como eu falei, nós estaremos respondendo a Luana Santana que fez uma pergunta e nós iremos agora desmistificar algumas coisas e esclarecer outras. Primeiramente, eu convido a você, se você tem alguma dúvida, coloque as suas perguntas aqui no comentário abaixo e nós iremos com muito carinho fazer uma seleção e quem sabe a sua pergunta também não vira um vídeo, ok? Ela fez a seguinte pergunta. Fale de doações de PJ para PF. Como uma igreja envia para missionários algum bem ou valor? E como um missionário deve realizar sua declaração? Mas antes de responder essa pergunta, eu convido a você a se inscrever no canal, a clicar no curtir e a acionar o sininho para que você receba todas as notificações das novidades que vêm por aí. Vamos lá! Primeira coisa, não existe doação quando nós falamos de pessoa jurídica para pessoa física. Essa é a primeira coisa que nós precisamos desmistificar. Nós podemos até usar o nome doação ou oferta, porém, não é configurado mediante as instruções, as normativas que venha a ser uma oferta ou uma doação. Realmente, sim, é um valor repassado a uma pessoa física de um trabalho não assalariado. E se você tem uma dúvida em relação, uma dúvida maior, eu convido você a clicar aqui no card, que você vai ver informações também sobre como é feito o pagamento do pastor, que funciona no mesmo entendimento. O que acontece? Quando a instituição efetua o pagamento para o missionário, para o evangelista, para aquele que está no campo ou também para o pastor, dependendo do valor, ele terá retenção de imposto de renda. Como nós já falamos, haverá a isenção do INSS, mas o imposto de renda, se estiver de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda, haverá retenção, sim ou não. Então, vou recapitular. Primeiro, nós não podemos falar de doação e nem de uma oferta. Você conhece aquela oferta? O pastor foi ministrar um determinado pastor, foi ministrar na sua igreja e levantou-se uma oferta e foi entregue a ele. Nesta oferta não teve nenhum recibo e, dependendo do valor que deveria ter uma retenção do imposto de renda, não houve, porque você teve o entendimento que era uma oferta passada para aquele pastor. Porém, nós não podemos nomear como oferta e sim foi um pagamento não assalariado e, de acordo com a tabela do imposto de renda, poderá, sim, ter uma retenção. E essa retenção, a instituição deve fazer, efetuar o pagamento do DARF e, no ano posterior, o indivíduo, a pessoa que teve esse recebimento, declara no seu imposto de renda. Então, Luana, para você, diretamente respondendo, o missionário fará a sua declaração de imposto de renda no ano posterior se somente se houver a retenção do imposto de renda. Lembrando que é obrigatório ter retenção de imposto de renda se estiver na tabela progressiva que está estipulada em vigor no ano vigente, na qual foi feito o pagamento. E esse pagamento, ele serve tanto para missionários evangelistas que estão no país, quanto que estão no exterior. Haverá, sim, necessidade de retenção de imposto de renda de acordo com o valor, se ele estiver no Brasil ou se ele estiver fora do país. INSS não haverá retenção, porém, ele, como um contribuinte individual, ele pode recolher o seu INSS. E se você tem mais interesse em conhecer sobre esse assunto mais a fundo, conhecer como funciona a parte da tesouraria, tem o desejo de somar no reino de Deus, na sua igreja, eu convido você a clicar na descrição abaixo, que você será direcionado para o curso que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua perspectiva sobre as finanças de uma igreja. E aqui nós encerramos este vídeo e nós queremos agradecer e que o Senhor venha abençoá-los cada vez mais. Aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe.